E aí pessoal, beleza? A base do vídeo novo aqui no canal Rima Slogar, deixa se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, então bora lá reagir as batalhas rapaziadinho, só bora, só bora hein, só arrumar aqui o volume aqui, bora! Não, eu resignifico a visão do anjo da zona leste, a sua visão não confunde, na verdade, faz aprender com quem compete, e você tá competindo comigo, eu chego e te explico na zona leste, porque você falar de amor é igual eu falar de pai, você não tem presente, mas conhece. É, realmente, por isso que minha mente, ela exalta, eu falo de amor, eu falo de pai, porque eu tenho a péssima mania de rimar sobre o que eu sinto falta, e eu não sei se isso é solução ou se é problema, o antagonista, entenda que até o coadjuvante faz parte da composição da cena. Sim, eu entendi isso, depois de 8 anos como artista, e assim que eu entendi, aonde se encaixa o antagonista, é por isso que eu sou antagonista, eu sou igual você nos dias ruins, afinal a gente fala daquilo que sente falta, por isso que eu falo de mim. Eu senti dor na sua voz, eu também falo sobre o que eu não sinto falta, por isso que grito de nós, é isso que eu preciso ter na minha vida, tá ligado? Essa é a junção da favela, e já que as rimas do Barreto soam como a pregação de um pastor, eu me dou muito bem na capela. E eu me dou muito bem ouvindo, quando você solta a sua voz, por isso é por mim e por você, você fala sobre, eu desato nós. Se é que você entende o que eu digo pra você, toda vez que eu faço a minha rima, é sobre o ego, é sobre a voz, é sobre a autoestima e a melanina. Sobre a rima, não precisa gritar e não precisa levantar a mão pra cima, porque não fizeram antes, ele desata nós, sobre apóstolos, eu te trouxe 10 atos, CROI. Eu te trouxe 10 atos, e de verdade acreditei, 10 testes, 10 fatos, e é por isso que nos fez, eu chego e eu te explico, eles vivem em silêncio, assim eu me identifico. Assim eu me identifico, com apetite, mas a plateia só gritou quando escutou o beat, ou seja, eu fiz a improvisação, provaram que uma batida da caixa é melhor que a do coração. Não, não, porque eles nos ouviram, eles não gritaram, só que eles aplaudiram, isso aqui que é rap nesse dia a dia, vocês balançam com o ritmo, só que ama a poesia. Só que ama a poesia, então pude as batalhas do degrado, estão vazias, essa é uma pesquisa, esse é meu legado, gritaram pro beat, não pro trabalho do aluado. Não, não, não. É isso que eu quero, não ser comum E sobre a série, aumenta o flat Começa a baixar o zoom Desculpa, mas a hipofisia aqui é o problema Eu já colhei no pia, você nunca foi na arena Por isso que eu digo, é desde a infância Escutou dor na minha voz, era pra ouvir esperança Bate palma Eu sei que pro regional você vai conseguir ir Só que com certeza você vai estar classificado, meu parça Mas pro Moji Porque na Batalha da Norte não vai ser Você vai ganhar o Arena MC Eu te trombo lá Então deixa que eu ter propriedade nessa porra Vim representar aqui Porque sou eu, não vai ser você Mas você tá ligado, eu vou te dar até uma chance Porque você sabe, você até foi campeão estadual antes Mas eu acredito no seu potencial Você é MC bom, você vai mandar uma punch Hoje aqui você vai tomar um pau No estadual você vai ter sua revanche É, porque é lá que você me tromba Porque aqui eu vou te matar Eu sei que nós é irmão, mas é família Mas tem que competir, é morrer ou matar Não sei se dá Porque a gente é família e vem na favela Mas ouro por olho e dente por dente Você sai cego e também banguela Demorou, 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 demorou Olho por olho É sangue por sangue e dente por dente Realmente, engraçado Aí na banguela Me mantive sorridente Contente, feliz, seguindo na vida Não, mano, e matando você Independente é propriedade Eu sou atual campeão de SP Então por isso que eu tenho a dizer Agora a marca você vai se fuder Deixa pra cá tem a propriedade Propriedade, tenho mais que você Talvez não nessa casa Porque você tem 20 e eu tenho 10 Mas em questão de rima Você não chega aos meus pés É, quer incomodar esse inquilino Por isso agora não fez seu papel Pode falar, mano, se é proprietário Não me incomoda Eu também pago aluguel Então, meu mano, não vem dizer Que eu também não represento a casa E é por isso que agora, meu mano Eu fiz uma coisa, espero que não faça É por isso que eu chuto a carcaça Sabe agora, mano, você corra E no time Big 4, meu mano Quem representou a Norte nessa porra Eu tenho passado por várias fases Mas eu sempre tô melhor que ontem Nem sempre tô com mais grana que ontem Só que a cada dia mais sujeito homem Vindo na bata, limpando meu nome Colando aqui e matando minha fome No final das contas, isso é sede É muito mais que rima em microfone Mas rima é a morte mais fácil Eu cheguei aqui pra dar minha vida Sei que você quer a vaga, meu mano E pra você pode ser concebida Só que isso tem que ser merecido É por isso que é, meu amigo Só que independente não é conforto É conflito, isso é zona de conflito É por isso que eu faço bonito E eu te jogo pra escanteio Sem maldade se é seletiva Eu não sei pra que que você veio Sem maldade cê comete um crime Hoje eu te volto na vitrine Esse ano Big 4, ele é norte Só ganha se você tiver no meu time Tenho seu time Só que no time eu sou capitão Ano passado eu tava na leste Porque eu jogo em qualquer seleção Cê entendeu quando eu tô em campo Na sua mente tão branco Cê fica no banco Eu jogo em qualquer time Porque eu respeito lá nos quatro cantos Até o Ana Rosa me convocou Só que mano eu não quis jogar Eu vim pela norte, mano Porque em qualquer lugar posso me encaixar Você falou que você foi campeão no ano passado Mas nós dois tamo na pista E eu vou continuar o legado Você ganhou o estadual Você foi o campeão antes Você também vai tá na mesma pista Mas é minha vez de assumir o volante Eu vou parar, eu vou pegar Cê entendeu? Minha vez nesse legado De eu chegar, fazer o tribo que você fez Não ficar enjoado Porque aqui no Nacional Pode me mandar pra BH Pode me mandar pra outro planeta Aqui eu vou representar Mas eu ia fazer o que você não fez Eu ia entrar nesse assunto Só que se eu for pro Nacional E ganhar essa porra Eu não faço o que você não fez A gente ganha junto Eu juro que eu não consigo expressar Tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior Tchepstar Pera que na minha frente Vira beat Eu sei Tô falando sobre mano Representando Sabe que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito Mas já é sit É por isso que é sem trampinho É por isso que agora Pode pá Porque a tartaruga Mais inteligente É tão burro De vir me enfrentar Juro que eu consigo Por isso na bala Quando eu tô de ver Eu te mato E te coloco no porta-mala Cê não tem coragem Nem de não olhar No meu olho e me encara Só que você é meu amigo Tartaruga Esse é o vulgo Casca de bala Grá, grá, grá 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 Grá, grá, grá Pelo que não é que não é nada Você fala Sabe que não é nada Você vai pra fora Eu sou o casca de bala Marmãe devasta Dona dela O capistola É bala na casca Já sabe que você é o Rafael Vai perder o problema Você vai embora Eu sou cruel Sem palavra de hoje Você é um arrombado É um inteligente Pedrando mais burro Você que é mais burro Secundário do Leonardo Se fala de true Sabe o que eu falo Patu Não, você não é O que representa a cru Sabe por quê? Nego, cê perde ali Enquanto o Rafa me citou, você tava com a sua raivinha Um golpe reconhece o outro Então o Grenoza agora bate na cara do escroto Sem maldade, nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana Você fica no relento, FL voltou lá na zona leste Pra mostrar que o neguinho hoje vai tomar no centro Não adianta, pai, sabe que agora sua casa cai FL é só bye-bye Quando eu volto a espada é afiada Tipo um corte de samurai, então para Fez um pouco, pai Você sabe que FL já mandaram free Vai analisando isso antes É por isso que eu tô primeiro com você de mogi Então pera um pouco, você fica louco Você sabe que agora você já se convém Ganhou todas as batalhas, na hora cê deu falha Anota no currículo e bota o ano que vem Entendeu, caralho? Desse jeito que eu faço Quando eu volto eu não deixo os pedaços Você sabe que FL fica escasso Eu amasso você como fosse meu maço Eu queimo fácil, pijo na pintuca O FL aqui no carro é truca Já era, cuzão Se quiser me ganhar, chama uma dupla A dupla é eu e minha vontade E de verdade Hoje que eu te mato e você conhece Quem que é o melhor rapper da cidade E de verdade, mano Agora você disse Pra eu pegar o currículo Eu sou o antagonista Porque isso aqui é regional É coisa séria Se não tem currículo Então não venha pra entrevista Você tá entendendo? Não tava preparado? Por isso que agora Você perdeu pro Mauro Henrique E cara preparado O cara descansado Que nem pegou a porra Da virada desse beat Tá sumindo da Zil Tá sumindo da Norte Toma soco no pote Olha que coisa louca Hoje em dia O Basque é o maior campeão da Norte Você tá sumindo Quem que é o Taira dessa porra? Olha aí, Brasil Você é o arrombado Sem maldade, mano Eu destruo na cidade Fora até risada Não tenho medo de deboche E muito menos de agressividade Porque pra mim Você não falou nada Só gritaria e muita palhaçada Só a única forma de me afetar Não é com palavra É só cuspindo na minha cara Ai, ai, ai O inteligente batido Que é brigadeiro Entende, meu mano? Que mano, eu sou verdadeiro Breno de mano Agora sabe que eu Tenho um escudo Mas eu quero que se foda o escudeiro Porque eu brinco Tipo brincalhão Faço na sessão Tipo o olho Que eu tinha vago Com isqueiro Uei Na verdade vai perder pro Breno Porque você não treino Tanto que eu treino Eu, Rafael Mas não é cruel Sabe que eu já vi Minha diferença Inteligente, o otário Da tartaruga que mata Destruidor E daqui a pisoteada Pelo Mario Não, tudo só que agora é um impacto Como se eu fosse até um cacto É um impacto, dragão Sou cacto Não, eu faço isso aqui E saio intacto Sim, porque é o caso do Tim Nessas gestão Você vai perder pra mim Essa é a canção Porque a inteligente ganha de você Igual Beck Finin Então fica com a cara de bravão Vai deixar, pai Vai deixar Vem assim, vem assim, vem Vem assim Três Vem Fico com a cara de bravão Memo Porque eu sou bravão Memo, cuzão Toco seu coração Melhor a minha cara de bravão Do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer Isso mesmo É por isso que a verdade arde Ele gosta de falar da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva Vocês eram um bando de covarde É por isso que você fala que eu tenho raivinha Tô na linha Por isso que você sabe que essa é a verdade Você é tão burro Que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Tão fácil, tão fácil Que você apoia isso faz tempo Treinos Você sabe que você é meu eterno freguês E você só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu explico as ideias Porque, sabe Que você se fudeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo Porque depois dele quem ganhou mais título Fui eu É o que? É truta, piranha, é peixe e espada Agora é o ingrediente Porque pelo que eu tô vendo Isso são metáforas pra todo esse mar de gente Então agora meu mano Você não entende Que eu te falo nessa rinha Que meu valor na rima é maior que o de um salmão Pelos tempos que eu fui uma lata de sardinha Por que? Fala do tubarão em rima O tubarão martela, baleia assassina E quem agora tá de boca Fala do tubarão Tira a barbatana dele da sua boca Tira ela da sua horreira Porque o padrão te mata na batalha E dá um ponto na sua sobrancelha Tá entendendo? Que você é um vacilão E vai ficar na mão Tipo o assassino de kit 4 A baleia ou caça o corpão E se eu tá ligando eu falo pato Represento daqui até a sul Você falou demais de gente É oceano igual os de déjà vu Porque na batalha eu falo pai Porque você encheu com o baiacu Não enchei com o baiacu Por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego Matelo igual um prego Você tá inflado de ego Obrigado por me responder Pois eu sou marginal que viveu sempre à margem Você tá me respondendo Porque seu parceiro otário Não teve coragem Não é porque eu não tive coragem Eu quis atacar o guardão primeiro É que o fraco deixa pra depois Mas se vira no terceiro Tá sentindo? Eu sou uma baleia Que te deixa em abatoma Sou enviado por Deus Sou aprovação de Jonas E eu saio de dentro da baleia Tá entendendo? Isso é certo Você é um peixe palhaço Procurando o mesmo Entendendo do mar aberto Tá entendendo? Eu te mato E agora É porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi Eu sou o Bruce Você fala que ele não teve coragem É agora mesmo que você é capaz Então se você tem coragem Me chama e tem cedo que eu te amasse Você tá ligado Agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando com o teu pai do corrente Você tô tendo déjà vu Pode pá Nós vamos dar o pião depois daqui Só que eu não consigo entender o bagulho Quando tá do lado do cara da zona leste é Itaquama Quando tá com o JP para sete barulhos Aí não dá Cada coisa é um lugar E a garraima destrava Parecendo uma peça Depois daqui nós pode dar o pião, meu parceiro Mas sem o roubarreto Porque safado não atravessa Eu já atravessei Então eu não sou safado Por isso eu danada É Sabe por que que eu falo de duas localidades O meu sonho é muito grande pra viver em uma quebrada Tá entendendo? Só me tacou Tá um rolê do piratininga Desculpa pelo rodamento Olha que eu sou preto como um golfe Por que que a pontilária hoje vai quebrar sua coluna Quem tem duas quebradas Pra mim é duas caras Quem é de todas quebradas Não é de quebrada nenhuma Mas aí você tá se contradizendo Eu não sou improvisado Se não você era a cara do país Só que você prefere ser a cara de São Paulo Quem tem uma quebrada não é de nenhuma Foi isso mesmo que eu ouvi Por isso que a minha quebrança no meu nome Ser a cara de São Paulo Eu sou neguinho de Moji Eu sou neguinho de Moji Essa é a base de vida aqui em tudo Sua quebrada até você pode falar Só que na sua quebrada e na minha Em todos os lugares de São Paulo O rima eu vou te ganhar Quando eu sempre falo que eu sou da Zona Oeste Diferença desse eu claro Por que rima eu proponho Seu sonho é demais pra ficar só na sua quebrada E a quebrada é grande pra mim É só no meu sonho Olha o dinheiro que falou Quem tem duas quebradas Não é de nem ropa Esse cara é forte Criado Pelazinho Tá jogando É foda, Zé de barra É foda, biota Hoje eu não vou aceitar perder Essa porra é nossa Por isso que o nego na peste É de meu sonho Tempo do plantão barulho Porque pica um pouquinho na Zona Oeste Só presença de palco e rima de outro evento Que esse cara quer fazer quando ele tá no microfone Não, o que você fez é só presença de palco Você só botou moji no nome Você não representa a sua quebrada inteira Você não tá entendendo que você tá exterminado Você é neguinho porque o neguinho precisa de moji Mas São Paulo precisa do prato Realmente, não que moji Que isso é de neguinho Pois você viu igual Dentro que eu fiz Vale a fita pela minha Quebrada eu ganhei Norte eu ganhei Até o estadual E você tava lá, meu parceiro Sabe agora o que que aconteceu? Eu acho que a cara de São Paulo sou eu Porque eu ganhei o que você prometeu Só que ele usa a mente Ele acha que da frente é extraordinário Otário Eu penso com os meus punhos Afinal, esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência Com sabiência Eu vim de São Paulo Ele é o crânio Se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Ou transfiro a minha mente pra outro corpo Sem maldade, camarada Se é um infeliz E sem inteligência Cadê o seu plano? Não diz o que que ia dar Eu tenho dialeto Você vai naufragar Eu não tenho meu papo reto Se é o Rafael Eu me olhei no espelho A arma dele é um garta Eu uso ela no cabelo Sem maldade Só que sua arma é um bastão E eu vou na fé Combina com a cara de pau Do jeito que tu é É, é brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui você ficou no engano Sem maldade você ficou na sala inventação Você e sua força não é nada sem o seu ser Sem maldade Sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá, bate nele, Rafa É por isso que essa é a verdade A imagem é em semelhança de um covarde Cada vez Cada vez E isso aí de novo A cidade é esse cara É babá ovo Sem maldade Que uma sobretária Eu tô no plano Você é um raivoso Ainda responde vai Sem maldade Sabe que são sequela Você no computador não é vela Até porque você rabela Ele fechando a janela do computador E eu jogando inimigo por ela Inimigo pela janela Mas calma Porque rimando você que é um sequela A batalha da morte Sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma minha família Parabéns Ô seu fudido Sempre que você colar aqui Muito bem recebido O seu tininho até o hotel A noite paga E nós se quando que a gente Ponto até há Mas tudo bem Acontece meu parceiro É, é normal É do Rio de Janeiro Mas pode pá E sua matéria me vai Agora o oprimido Vem matar o opressor Só que minha rima improvisada Por isso que eu consigo Hoje eu dou risada E é na cara do perigo Cusão Eu vim pra fazer improvisação Para com a organização E não para comigo Valeu Falou que falta água Quanto a dia Cheguei 12 horas Eu saí depois meio dia Falou que te valeu Aqui você baba ovo Falou que o opressor Sem a cor do seu povo Esse papo Nós estamos falando de batalha Eu sou arrombado Não falo mesmo com você não Levanta o papel Vamos falar com o original Cadê o Nelson? Se a rima quer decorar Esse cara quer me mandar Tá contando o quanto anel Acha que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara Cê vai me ensinar o bastante Falou com a original Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu gosto com panela Ah, vai tomar do cu Eu sou rima mesmo Pimenta do dos outros É represento Pimenta do dos outros É represento Pimenta do dos outros É represento Só que hoje você se fudeu, eu sou do coliseu, futuro é de preço, essa casa cama e venha eu Eu falando, no batatinho gritando, calma calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça na panela, cê vai sentir na pele, cara com a boca e pega a toalha pro WL 3, 2, 3, 2, 1, a vida E o cara não me atacou, sinceramente, acho que cê tá de caô, cê quer rimar com os outros, então tá facinho Aí bando de baba ovo, traz o caixão putadinho Caralho, vou, 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 pra começar no tempo, matando o capezito sem caneta Rimo com todo talento, capezito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo, eu sei que eu sou um pivete que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta e eu sou Jesus, ou seja, estou sempre aumentativo Não, não, não tá em aumentativo, a sua rima é decorada e você é um arrombado Eu não sou o diminutivo, no capeta, na batalha eu sou o aumentativo dos seus pecados Caralho, quem não pegou atire a primeira pedra, rima que agora eu noto Nessa dica é tirar a primeira pedra, você foi o hipócrtero primeiro a jogar bloco É, você também peca Quer falar de pecado capital, você vai tomar o pau, o MC não dá, já chama sete Oi, falso salvador, não é você que prega a palavra lá da salvação? Como assim? Eu sou um pecador, que eu saiba quem anda com Jesus vai ter um perdão Ou seja, não tenho medo do seu pecado, você aumenta o meu pecado? Que se poda elemento, eu tenho pensamento elevado, com a bíblia no meu braço eu me sinto abençoado A cabeça do seu braço se sente abençoado, agora eu engatilho e atiro Você com a bíblia se sente abençoado, roubando os outros, ou caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem, porque joga tudo no meu nome Antes com meu pão amassado, do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o banco de abamação, você não entendeu seu vacilão? A gente não tá falando de igreja, tá falando de bíblia, falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador, não tem um que discute pecado Meu pecado foi virar MC, meu pecado foi querer virar MC Quanto antes disso, de querer se tornar meu grupo, eu já nasci Todo mundo que anda com Cristo, que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender, não adianta andar com o pecado no coração Aê, vou te falar uma vida, parceiro, eu não sou salvador, o meu nome é Gabriel Cê acha que porque se andar com Cristo, cê vai ter a salvação? Quero ver você procurar ajudas lá no céu O que é isso? Aaaaaaht O que é isso? É diferente, mano A linha é treino e entre rimar bem e não Rimar tão bem desse jeito Mas eu garanto que entre maus e bons Eu mantenho respeito Entre pedras e caminhos Entre olhar pro lado Ver o irmão que faz o que eu faço E ver que eu não tô sozinho Eu te falo, mano Que eu fiz de adapac Cara de inimigos Mesmo quando eu não fiz melhor ataque E eu não sei se tem, é, qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou rimar mal ou bem Mas minha lírica é bereita, tem que eu ver, também ficou bem Eu não sei se tá bem, eu não sei se eu sou um bairro Mas eu sei que eu vou além, eu não me spotify Mas esse eu faço minha rima, sua forma legal Nem bom, nem ruim, minha rima é fenomenal, tio Tipo o Ronaldo, eu me assemelho Muitos acharam que era um fenômeno, era um joelho Caíram, por isso agora você se engana Quantos cães de comendo morreu antes de chegar no nirvana? Antes de chegar, antes de chegar no nirvana Aproveito meu final antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando, eu mostrei inteligência Sou o Ronaldo, cabelo zoado, hoje virou tendência Pode ser, igual a prepotência que não tava nos antigos Quando eu erguei a essência Por isso hoje em dia te falo, irmão Que eu sou guri, eu sou gaúcho Qual dos dois quer um irmão? Cê não terminou, eu termino Cê fez a terminação Eu sou homem, eu sou menino Eu não sei, mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou a ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo rappers que se assinam a dúvida E ainda precisam de uma nova madeira E eu te falo, mano, que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui e vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco nessa primeira Ou seja, faço legado Menino de madeira Sou feito pelo mesmo material do objeto que foi crucificado Bate palma, bate palma, vai É verdade, sua farra é quente Mas é impossível não dizer que isso tá bom Eu faço história sonora Você só faz som Eu peguei na sua sonha Pra ver a guia E mostrei lá pro Rafa Moreira Sabe o que é que ele me disse? Não faz o suprão Você tá acabando com a sua carreira Eu já tô no momento Vai perder para o brecote Meus pisos e cê sabe que Não tem o instrumento Ele falou da carreira Então tu espera o momento De carreira ou tava acabando Aquela que já tinha se encerrado Vai ter Não Porque isso não tá bonito A minha carreira é pra não se encerra Não encerra a carreira Eu renovo o ciclo Entendeu qualquer fita, meu parça Porque o brecote não improvisa Eu tô renovando o meu ciclo De melhor da noite pra uma lenda viva Não tem o tempo que já tá animado Ainda me atende ser vada Eu já vou te explicar Essa barruquinha e quem chorar Não foi a morte do Mufasa Porque sem falta é de ciclo Eu já tô numa batida Vou ter nato e me morrer Tô se pancando Esse é o ciclo da vida Eu não sigo a vida Só que você nunca vai ser Nem se cabuloso E o brecote subindo o palco E pende a companhia É sempre um ciclo vicioso Dizem que é assim também, parceiro Porque eu vou te matar Já é a morte do Mufasa É Rei Leão Eu sou o Simba E é tudo que o rap pode tocar Tudo que o rap pode tocar Você sabe que agora eu vou improvisar Só que o brecote é o homem da sobra Então a sombra você não perde ao santar Ele falou que ele é o Rei Leão Você já sabe que agora não finja Eu tô leal, tô grande Mufasa Você é filhote, você é só o Simba Caralho, farei que é o Simba É uma rima atrás Eu posso ser o Simba Ele é o reflito Porque ele tá sem gás Vai tá suave e brecote Isso é pior do que eu Mas você é meu amigo E quando o Rei Leão Tá batizado Lança a música com ele Você já sabe que eu tô no momento Eu não vou tentar animado Se meu talento aqui é 100% Mas sabe por que eu já faço uma rima Vai no brecote e desliza no piso Eu sou o Rei Leão Eu sou preto, eu sou um macaco muito foda Eu sou o Rafiki, pô É só ter a pé não instituição Então só rima agora a reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam ser pau pegadíssimo em igreja Por que você não entende aliado? Esse daqui é o Rei Sada Vem, move postanhas e move pessoas Se move pra algo ruim que tá errado Rapaz, move postanhas? Calma aí Eu sei que você nunca culte o glitter Primeiramente que se for dar o hitter Aperta, move post que cê põe no Twitter Cê tá entendendo? Não tô brincando isso que você tá falando Pega essa minha visão Aperta dentro do coração Como o amigo falou Isso é religião Mas você ganhar tanto grito com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da Zona Leste Mano, eu tô ligado que você trocou de lado Falando em guerra Falando em salvação Olha e vem aqui pro MC na sua crete Nós falamos em juda Só que eu imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoal mesmo Aperta dentro do disco Olha e vem aqui pra você Aperta dentro do disco É, 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 é Só pra não ir de alguém Olha a tercussão Vem, deixa eu voltar Vem, te trouxe Eu sou o melhor MC da noite, o maior campeão, o que mais ganhou E agora eu também sou a cara da zona leste, o mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou, você já entendeu, você é salvador, mas eu sou tipo Jesus Porque se eu sou o Judas, eu sou o Judas Tadeu, você é o canalha fardado que cuspiu em Jesus Ele não é, porque agora essa é a parada, você é o maior do oficial Essa pô é clandestina, foda-se a sua carteirada Você não é de um Judas, tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus, sou vista louca, 45 arrependidos Mas cê tá ligado que eu não quero só ganhar foda Então, deixa que eu tô na santa ceia, ou seja, meu pivete cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas, aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo? Quando Jesus abre a boca, nós vem ele colocar o fão Se você chamar uma santa ceia, você tem que tá preparado para essa traição É porque o pitbull aqui tá babando pra morder esse cara, meu truta, presta atenção, eu sou honesto Mano, você tá ligado, eu não quero ganhar folha em palestra e eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei, meu mano é sério mesmo que eu tenho que te explicar Que em vez de abandonar a quebrada que eu nasci, eu coloquei ela naquele lugar que você nunca vai pisar Realmente, aê Salvador, com esses papos chatos agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada no lugar onde que eu nunca vou pisar, onde cê cola Com os verdadeiros Judas, cê entendeu? Qual que é a fita, cê pode me julgar, só que eu tenho meu tesouro Foda-se o seu julgamento, meu nome ainda tá no livro da vida escrito com letras de ouro D.O. 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 E mais em três, estou, o escuro, o furo, o furo, o furo Faço uma rima bacana, mano, eu me sinto na nirvana na semana Por isso que eu vivo nessa batida Sobre banda de rock, eu sou mamão assassina A minha morte justificou minha vida Ou seja, eu sou legítimo e crítico O meu rap é mais íntimo Meus movimentos te contam histórias Eu sou MC e um mímico Isso é mímico, no minuto que eu vizia aqui Você que sempre sou E por isso que hoje o Barreto Me botou da cama e se inspirou Eu já não quero mais saber de ficar contentado Eu quero a vitória na minha mão Eu já fiz as melhores da luz Mas isso não é o suficiente Hoje eu vim fazer campeão Então saia campeão, meu mano Pois o que eu vim fazer aqui Foi resolver minhas próprias pretas Sobre banda de rock, eu sou Guns N' Roses Foi coqueirosa na ponta dessas escompensas Quem queria eu sempre me atirar, meu mano Ou melhor, mudei de banda Pois esse é meu dilema Percebi que eu sou o sistema feital Porque quanto eu rio Eu quero a queda do sistema Você tá entendendo? Por isso que agora Mano aqui em cima desse palco Eu tô desenvolvendo Eu tô ensinando Pois eu sou o professor autodidata Ao mesmo tempo que eu me vejo aprendendo Vamos, você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária Ele veio com um pãozinho de mímico E acabou preso na sua caixa imaginária Quem quer se imaginar? Se for a minha carga dentária Por isso que eu não posso esperar Já que eu sou mímico Eu me vejo na minha própria caixa Ou seja, só eu posso libertar É isso que eu quero transformar E é por isso que N' Roses Não é clamorosa E o Zoros colocou a rosa Na ponta da escompensas A gira só fizeram Eu vou ter escompensas na minha rosa E você falou que você era mímico Que o Curitiba imitou Mas a gente se aprendeu junto Por isso, meu mano Eu garanto que eu sou a eletricidade E hoje eu possuo o seu disjuntor Você vai ter que me aprender hoje aqui comigo Por isso agora, mano, vou falar Sabe o que eu sou? Não sou o mímico Eu sou o Charlie Chave Que aprendeu a gritar Eu também aprendo a gritar Por isso que o moleque é barreto É de Ribeirão Preto Eu também sou o Charlie Chave Mesmo aprendendo a gritar Ainda me sinto preto Por isso, não tô mudando a minha trajetória Sobre disjuntor Eu fiz minha poesia A bataia é uma resistência de chuveiro Se nós explorarmos Como um banho de águas pretas Mas o que é um banho de água Que eu comendo Que veio de Ribeirão Preto E isso é o nome de um rio O que eu vejo ao meu redor São tipo putas de hype Parecem cadelas no cio O que eu quero falar pra ti, meu mano É que agora você pra mim está bem ranzista Charlie Chave não era preto Ele era branco Você via ver se branco Porque a cidade era fina A cidade era fina Mas desse jeito mesmo Por isso eu faço rap com amor O Charlie Chave era branco Ele não era preto Mas pela tela se feita E branca não enxergaram minha cor Entendeu? Isso é a visão que eu tô passando Por isso que eu sou inteligente Eu quero um banho de água fria Hoje eu vou ser campeão É um sonho de água quente É um sonho de água quente Mas agora, mano, eu te falo Que você não é sua teca Eu paguei a hipoteca O que é um sonho de água quente? Quem tomou já é de caneca Te falo Eu já morei da própria cabeça Por isso agora eu sou o professor Eu sou o Charlie Chave Eu vim pra tempos modernos Derrubar cada um dos grandes ditadores Eu sou o Maia da Norte Posso ser da Leste Dos quatro cantos da cidade Porque eu faço essa porra por mim Eu faço isso por minha família Por minha verdade Eu quero colocar comida na minha geladeira Enquanto uns caras aqui estão pra falar merda Mas a vida mesmo é sempre assim Uns carrega cruz Outros jogam a pedra Se você tá achando que você é o melhor De algum lugar na minha frente Meu truta, você tá cego Você pode ter um talento muito grande Mas pelo que eu tô vendo Não é maior do que seu ego Você quer falar que eu tô com o Judas? Eu daria o que eu vou fazer com você, judiação Logo você que seu melhor amigo é o Krauk Enquanto eu tô andando com o Jandil, com o dação Nossa, olha o papo do cara Falou que o amigo dele é o Jandil de fundação Você tá muita cota sem rimar E mesmo assim você só quer ganhar Distorcendo e com apelação E daí que meu amigo é Krauk E que seu amigo é o Jandil de sua fundação O Jesus era amigão do Judas Mesmo assim ele não deixou de salvar toda a nação Mas ele salvou mais do que isso Ele salvou todo o planeta Tio Abase parou sem rimar Que ela não quer te ouvir Sabe que tudo que você faz é de caneta Você tá falando que eu tô apelando Meu truta, eu faço o que você faz, não Então se você não tá conseguindo ganhar E tá falando de Deus Vai pra sua casa pra fazer uma oração Eu vou pra minha casa fazer a oração Eu vou jogar o joelho no chão Eu vou agradecer a Deus e pedir perdão Pelo esses caras que só apelam na promisação Barça, você quer falar das amizades Só que nessa fita, truta, cê toma roubo Você quer falar de amizade Jesus andava com sujo e prostituta Ele perdoava todos Perdoava todos, não Já disse que ele perdoava apenas aquele que se arrepende Mano, tá ligando que na minha frente, truta Agora com certeza cê se rende Você tá falando que vai pôr o seu joelho no chão Mano, tá ligado pra mim, você é um vacilão Pergunta pra Deus por que você não leva polinha Quem sabe semana que vem ela tá na sua mão Ela tá na minha mão, demorou Ela tava na minha mão E isso faz uns meses Eu faço todo dia a minha oração Por isso que essa folia eu já ganhei 18 vezes Você entendeu? Só que é sua rita Por isso que agora eu vou te matar Pedro, rapaz, ele não sabe o que fala Ele não sabe o que rima Ele só sabe julgar Mas se fosse no meu tempo Você e todos os seus amigos eram fregueses Mano, com certeza essa folia eu ganhava numa 18 edição Que cê deve ter demorado uns 18 meses Mas vou te falar uma caminhada Meu truta, você não me dá nenhum calo na mão Se você é o melhor daqui Prazer, eu sou o melhor de São Paulo O que eu tô querendo? A BATICÃO é o melhor de São Paulo É a bata porra do Corizio Você falou que era a Paula em Cuda Norte Agora aqui na sua frente eu vou mostrar Mas não que essa porra é sem corte Agora longe BRJ Quero ver o que cê tem que dizer Mas quem fala tem palá no seu cu A Norte não precisa de você E mais em 3, 2, 1 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 Assistiu o restart lá do colisão mais cedo, né? Não é o arrombado Ele falou que veio aqui do mercado só pra xingar o jurado Não precisa xingar o jurado, fica calmo ou emocionado Porque aqui ninguém vai MC e a gente respeita outro lado Apontando lá do seu estado, você fez vu Aqui só o MC que te manda e toma no cu Agora é o seu time, sente o gosto do karma Essa é sua arma secreta, então você está sem arma Calma pera que eu mato esse cara, sabe que o pensamento é esotérico Falou que cês tão sem arma, cê sabe que meu armamento é bélico Presta atenção, porque em campo jogando na zaga sou pica e gatunço Você não ganha porque quer ucrânia, eu te mato porque você virou russo Tá traindo o estado que te abraçou, sabe que você contou caô Você pegou uma brincadeira, levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar, por isso que agora eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira, mas crianças sempre levam pro lado pessoal Meu irmão pessoal, vai morrer protagonista Eu vou te matar aqui, vou te atropelar na pista Eu pareço com russo, porque eu matei na vista Sou uma arma brasileira, cê morreu pra capaulista Cama pera, sinceramente nem quero punch, a rima é notória Vocês gritaram pra isso mesmo, vou ter que ensinar um pouco sobre história Agora cê sabe que eu rimo, aqui tá uma beleza Não foi o russo que machu nazista, foi a companhia francesa A companhia é pequena, então vamos falar de história Esse cara não rima beleza, deve tá com perda de memória Porque agora eu estico, pense, vacilão Eu pareço em pé no rosto, eu tô matando os alemão Que tá matando os alemão, tô seguindo nessa briga Tá matando os alemão, nunca vi uma arma na vida Presta atenção, que eu te bato aqui o sujeito homem A minha arma, amigo, é o meu microfone Minha munição é voz, tu canta o Sione Primeiro pagaio de bandido, depois de ter arma, é o microfone Olha como esse cara é otário, tá achando que é sujeito homem Nunca vi uma arma na vida, eu já vi sim, rapaz Mas quando eu encontrei rap, eu me identifiquei bem mais Sinceramente, pegar todos esses versos merda, pode jogar fora O cara que tava falando que era bandido e matador até agora Presta atenção, você pega arma, você mata, você é um Zé Ruela Só fala que mata, que pega e ativa, não sabe quantos morrem lá na favela Vai, 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 vai A temporada vestindo até colete, não pega sua camisa, põe a vez na sua porta Que ele entra em campo e o Alberto gosta E o Alberto gosta, eu tô de burcasso, tá rebotindo e nas costas Joga até de colete, só que isso não dá nada Prepara o seu colete, que cê vai tomar rajada Não sabe quem, só que isso é forte Fraco pra caralho, achar que manda um verso forte Quando eu tô aqui, pai, eu causo sua morte Quer falar que eu sou vira casada Criado pela Zil, jogando pela Norte Criado pela Zil, jogando pela Norte Mas como assim, meu parceiro, aqui ele tá forte Aí eu, meu parceiro, agora eu te matei Criado pela Zil, jogando pela Norte em segundo lugar E o Vasco é rei Vamos ver de eco, porque nesse mundo você nasce pra ser rei Eu morri, Zé, porque eu cheguei de lá e cortei suas asas Na Batalha da Norte a zona sul tá na casa A zona sul tá na casa, mas lá no Coliseu parece que ela não tava Aí cê se fudeu, pau no cu do Magrão Desonrou São Paulo e desonrou Tabuão E aí ele vaiốt Viva em 3, 2, 1 Você perece, nego você tá ligado Eu jego tipo Messi Essa daqui é a prova viva que cê me ganhou na aldeia Mas quem afanar não esquece Só vai matar os famosos na Norte Nego você se acostuma Esse cara é famoso na Norte Mas outras batalhas não tá ganhando porra nenhuma Viva em Miser можноra da娘 Mas agora eu chutei nesse fato Quando o grego aqui eu sei que não ganho Eu vou cometer seu assassinato Até porque eu tenho que ser no E-Bom Me derro na sensação, tipo o Lebron Mas sejam bem, eu subi pra rapaziada Que eu te carreguei de seus mal Pai, se o negócio não assume Depois já vem esse volume Sabe por que de mim você não ganha? Sabe que agora o E-Bom é sem trume? Mano, o bagulho é sério Sem tirar a ira Pode perguntar pro mano O Ed, com o Benício, só pra falar que é mentira Os caras falam que é mentira Só com o Lecote aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefira a rima até QWM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM Então da próxima vez mano Eu não imploro a fit na minha DM Eu não imploro o Lecote Esse cara tá fudido Eu falo demais, mas é suave E você meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma Meu parceiro Olha aqui que beleza O dia que cê tiver meu currículo Cê vira dono de qualquer empresa Que não adianta Muita batalha em qualquer lugar Os quatro países eu falo Cê pode parte Vai me coroar Vai me empregar E eu vou voltar Com todo o respeito que eu tiver E no quesito título Currículo e história Cê tá embaixo do meu pé E aí meus jurados Ainda bem que eu não tô na pele Me jurados Ainda bem Ainda bem Cê é louco Três, dois, um Três votos Basque Basque 1 a 0 Cara tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai A mão pra cima A mão pra cima Família A mão pra cima Caralho Caralho Queira de cara Caralho Caralho Glouco 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 Eu vou pro estúdio Pro blackout Foi assim Ele me chamou Porque não queria pie ele e falo ruim Aí eu falei Da hora eu vou sim Ai eu barco Eu só tenho flow Escreve umas barras pra mim Porque ele danciu É batalha As tua posturas Aqui e lá É falha Porque você Na batalha E no som Não é diferente Porque suas balas É no drop E as minhas balas É no paint E oaki Com o paint Caralho É pra você ter colete que você vai ser amassado Você vai ser alvejado Porque você é um capaço É a bala voar no pote dos peques de aço É isso rapaziada, 50 minutos Você agindo a várias batalhas, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carência, inscreva no canal, ative o sininho Deixe o like, deixe nos comentários, top 5, top 10 MCs Tamo junto, é nóis Falou, rima, sou o LHDK